Truques de gravação para youtubers iniciantes. Oi! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês que sempre me pedem 5 truques de gravações para youtubers iniciantes. Oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, seja muito bem-vindo a este canal maravilhoso. Se você é novo por aqui, já começa, antes de mais nada, deixando o seu like, porque me ajuda muito na divulgação desse vídeo aqui. E, obviamente, já vai se inscrevendo aqui embaixo, neste botão vermelho, que tem um total de zero defeitinhos, para fazer parte dessa grande família que nós formamos aqui no YouTube. Aqui no canal eu sempre compartilho muita, sério, tem uma playlist recheada de dicas para influenciadores digitais. São dicas reais e palpáveis, tá, gente? Não tem mimimi, não tem coisa que você não consiga fazer. São dicas reais para pessoas reais que querem ser influenciadores digitais. Vou deixar a playlist completa aqui no box de informações para vocês acessarem depois de assistirem a este vídeo. E, além de dicas para influenciadores, tem tutoriais diversos. Tem também dicas para viagem, para economizar e viajar realizando os seus sonhos. Tem também dicas de cursos online, a maioria deles gratuito. E o que não é gratuito é coisa boa mesmo. Dicas de produtividade, dicas para ganhar renda extra. Cara, esse oráculo que você estava precisando buscar para a sua vida está aqui. E no vídeo de hoje, como eu falei agora há pouco para vocês, eu juntei algumas dicas que eu sempre utilizei, principalmente no começo do canal, mas que eu também utilizo até hoje, dependendo da necessidade. E não é porque eu tenho equipamento hoje. Vamos supor, hoje eu estou olhando aqui para a minha câmera, que está em cima de um tripé. Mas não foi assim até há pouco tempo atrás, onde eu colocava celular em cima de uma pilha de livros, como todo mundo que começa faz. Então eu separei algumas dicas que me ajudaram muito a melhorar a qualidade dos meus vídeos, do meu conteúdo para vocês, e que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Está vendo essa luz aqui atrás de mim? Meu Deus, como é que você consegue fazer uma coisa dessa? Hoje eu utilizo um rebatedor de luz, tá bom? Mas não foi sempre assim, eu vou mostrar. Nesse vídeo, por exemplo, que está aqui nos cards, eu utilizei esta técnica e que muitas pessoas nem devem ter noção de que eu fiz isso. Para a dica número 1, vamos precisar de um abajur e de papel crepom. Sim, papel crepom. Você vai simplesmente posicionar o abajur da forma que você mais gostar, e você já pode usar desse jeito, olha como fica legal. Mas nós vamos colocar o papel crepom colorido, coloquei o cor de rosa, e olha como já fica com um aspecto muito mais profissional os seus vídeos. Gente, eu amo essa técnica, total de zero defeitos. Se você quiser melhorar, por exemplo, os áudios dos seus vídeos, e você não tem condição de comprar um microfone agora, seus problemas acabaram. Vamos supor, eu utilizo o iPhone, e nele já vem, no dispositivo mesmo, um aplicativo chamado gravação. Eu vou gravar esse mesmo pedaço de vídeo, um com o som da câmera, e um com o som que vai sair bem mais limpo aqui do meu celular, e vou colocar logo na sequência, com e sem, pra você ver que bizarra a diferença. E se você não tiver iPhone, tem aplicativo também para Android, você pode usar tranquilamente, e só no aplicativo, o som dos seus vídeos vão ficar muito, muito, muito mais limpos e profissionais. Eu vou gravar esse mesmo pedaço de vídeo, um com o som da câmera, e um com o som que vai sair bem mais limpo aqui do meu celular, e vou colocar logo na sequência, com e sem, pra você ver que bizarra a diferença. E se você não tiver iPhone, tem aplicativo também para Android, você pode usar tranquilamente, e só no aplicativo, o som dos seus vídeos vão ficar muito, muito, muito mais limpos e profissionais. Pra dica número 3, nós vamos precisar de durex, daquele bem grosso, porque ele vai ser o nosso tripé. Simplesmente você vai pegar o seu celular, passar o durex na parte de vidro, e muito cuidado nessa hora, pro celular não cair da sua mão, escorregar no chão e acontecer um acidente, tá bom? Aí você só posiciona na parede, da forma que você achar melhor, aperta o play, e olha só como quebra um super galho como tripé. Pra dica número 4, nós vamos utilizar um EVA com glitter, como fundo para fotos. Gente, o glitter desfoca quando você tem um objeto que está na frente dele. Então, nada maior do que um EVA de glitter, pra fazer com que o seu objeto se destaque. Eu simplesmente posicionei o meu EVA, como se fosse um fundo infinito. Coloquei o objeto que eu quero tirar foto, você pode colocar maquiagem, pode colocar realmente o que você quiser. E olha como o resultado fica incrível, muito profissional. Parece realmente que você fez com uma câmera profissional. E pra dica número 5, nós vamos precisar de um pano. Sim, um pano qualquer, porque ele vai ser essa fundamental pra nós colocarmos o nosso celular ou a nossa câmera em cima. E temos aquele famoso efeito gimbal, que é um efeito onde a imagem está se movendo e ela fica sempre sem tremer. Olha como fica incrível. Se você quiser fazer um tour na sua casa, enfim, vai devagarinho puxando o pano. Aí eu não puxei direito e não estava tão na ponta, então ficou um pouquinho do pano aparecendo. Mas deu pra vocês terem uma ideia do que dá pra fazer. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu falei que eram dicas fáceis e que você ia conseguir fazer aí da sua casa. E se você gostou deste vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal pra receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E é claro, não se esquece de compartilhar este vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.